Festa da Cidade, só as dez e as melhores aqui pra você. Muito boa noite em noventa e nove ponto três, rolando Festa da Cidade, extrapolando o seu rádio só com as melhores, nesse sabadão, dia doze de setembro de dois mil e vinte. Eu sou o Anderson Silva, comunicando com você até meia-noite, trazendo pancada de música boa, uma verdadeira festa no seu rádio em noventa e nove ponto três. Obrigado você, amigo, dando essa carona, pipi, obrigado pela companhia, e ó, cuidado no trânsito. Pra você que tá em casa, obrigado pela sintonia de sempre, a gente continua nesse pique, nessa levada, nesse autoestral e você pode mandar o seu cheiro, beijo e abraço pra quem você quiser no nosso WhatsApp da Cidade, o WhatsApp mais estourado da cidade. Pode mandar o seu áudio que toda a cidade vai ouvir aí os seus cumprimentos joviais pra pessoa que você tanto gosta. Nove nove três oito nove quatro sete quatro sete, nove nove três oito nove quatro sete quatro sete. E a gente continua aqui no nosso Testa da Cidade.